I am the fucking disaster Desonestos das colônias Ele usa a lei para seus próprios propósitos E quando ela não lhe é favorável Faz os criadores de lei a alterarem para ele Escuta, Fischir War drop é um burocrata e ele não se importa nos defeitos de suas ações sobre os outros . . . 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Savela, aliviai os maus. Vamos lá, aliviai os maus. O capitão está tomando um boio gelado. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Eu ficarei com isso. Contemplário. Não! Não fazes ideia do que estás fazendo, Tô! Mantendo o povo livre do teu controle. O quão livre tu serás quando os franceses dominarem estas disputadas colônias? Estas colônias estariam muito melhores sem os templários dando as cartas. Trazemos ordem ao caos. Se tudo for permitido, ninguém estará a salvo. Até o diabo citaria as escrituras, em benefício próprio. Não fazemos ordem. Não fazemos ordem. Não fazemos ordem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Come on, have a look! Throwing grenades! Do you think you can escape us? I'm losing up faster! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!